Olá estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre solubilidade e curvas de solubilidade. Então olha só, a solubilidade é uma propriedade física da matéria e está relacionada com a capacidade do soluto dissolver-se no solvente. Então sempre que eu tenho uma solução, eu tenho a união de ao menos um soluto com um solvente. Soluto é aquela substância que vai estar em menor quantidade e que vai se dissolver no solvente. Já o solvente é a substância que está em maior quantidade e que irá dissolver o soluto. As soluções podem existir nos três estados de agregação da matéria. Temos soluções sólidas, como por exemplo as ligas metálicas que compõem as moedas. Temos soluções líquidas, como a união ali da água com o açúcar ou da água com o sal. E temos soluções também no estado gasoso, que é o caso do ar atmosférico que está à nossa volta. As nossas soluções são classificadas então segundo a proporção entre o soluto e solvente dessa forma. Temos soluções insaturadas, que são aquelas onde tem uma quantidade menor de soluto em relação à capacidade que o volume de solvente teria de dissolver. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha é 36 gramas para cada 100 ml de água. Então se eu colocar menos de 36 gramas em um volume de 100 ml de água, eu tenho uma solução insaturada. Não alcancei a capacidade total desse volume. Quando eu tenho uma solução insaturada, eu estou então colocando toda a quantidade que o volume pode dissolver o solvente. No caso do exemplo do sal, se eu tenho 36 gramas em 100 ml de água, eu tenho uma solução saturada. Já as soluções super saturadas é quando eu extrapolo a quantidade de sal que eu posso ter naquele volume. Então se eu colocar 40 gramas de sal em 100 ml de água, eu estou extrapolando o coeficiente de solubilidade e aí esse excesso de sal vai estar lá no fundo, correto? Quanto à solubilidade, eu vou dividir as minhas soluções em solúveis, poucos solúveis e insolúveis. Solúveis são aquelas que têm facilidade de dissolver, como o sal na água. Poucos solúveis são aquelas que apresentam certa dificuldade, como o hidróxido de cálcio e a água. E aquelas que são insolúveis, que não vão se dissolver, como a areia na água. E aí eu vou ter a curva de solubilidade, que relaciona a variação do coeficiente de solubilidade do soluto em dada quantidade de solvente com a variação de temperatura. E nisso, a gente tem gráficos que vão mostrar o comportamento, como é o caso desse gráfico aqui, que eu tenho linhas e cada linha indica um determinado sal. A gente vê aqui então que a linha vermelha indica um sal que conforme a temperatura aumenta, a capacidade de solubilidade dele vai aumentando. Outros, como a linha rosa, indica aqui que o aumento da temperatura não muda muito a capacidade aí, o coeficiente de solubilidade do sal. E outros, a temperatura vai fazer diminuir, como na linha aqui, azul, mais clarinha. E aí eu posso fazer análise então de como encaixar aí a classificação das minhas soluções olhando os pontos no gráfico. Então nesse gráfico aqui, que eu tenho o carbonato de sódio em 100 gramas de água, o ponto 2 indica uma solução saturada. O ponto 1 e 3 indicam soluções super saturadas, porque estão marcados para cima da curva de solubilidade, para cima da linha. Já o ponto 4 vai indicar uma solução que, nesse caso, é insaturada. Não alcançou a capacidade que o volume de água tende a dissolver o sal está para baixo da linha, por isso a gente classifica ela como uma solução insaturada, correto? Dessa forma, a gente consegue analisar, quando fazemos uma solução, qual é o comportamento que ela vai ter antes mesmo de juntar o soluto com o solvente. Olhando um gráfico como esse, eu já sei se vai ser saturado, insaturado ou super saturado com o corpo de fundo. Além disso, a linha me mostra que esse sal aqui, o aumento da temperatura, faz com que o coeficiente, a capacidade aumente, porque a linha está sempre aí caminhando para cima. Nesse vídeo, nós falamos sobre coeficiente de solubilidade e curvas de solubilidade. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!